Até que enfim, hoje vocês vão ver como ficou a reforma da Kombi, né Tati? Até que enfim! Mas antes da gente mostrar pra vocês como ficou a reforma, a gente vai tirar o bagageiro primeiro e a placa solar pra gente poder fazer manutenção no climatizador e depois a gente vai limpar a Kombosa também, porque também tá bem sujo, né Tati? Isso! Então, vamos começar a tirar esse bagageiro. Ele é parafusado, né? Ele tá tirando todos os parafusos pra gente conseguir tirar ele daí. Essa é a casa segura? Não. Já fez anos mais. Vai ter que subir aqui. E eu vou te ir embora. Obrigado. Obrigado. E conseguimos tirar a placa e agora o próximo é o bagageiro. Deu trabalho, hein? Nossa. Nossa, Deus. É pesado. Além de ser pesado, ficamos com receio porque ela é muito sensível, né? É. Tá, acho que eu convido não aguentar ela. Não, fiquei. Mas deu certo. Agora estou tirando o braço para a gente tirar o bagageiro fora. Aí terminamos de tirar o último cantoneiro, né? E agora a gente vai tirar o bagageiro. Tá bem preso, viu? Olha, um lado soltou. Deixa eu colocar isso aqui ali e aí a Tatiana vai vir me ajudar de novo. Será? E é forte, viu? É. A gente estava levando uma caixa d'água junto com o bagageiro, Tati. Juntos. Oi? Tô. 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 A gente até passou da data de fazer essa limpeza, mas é porque realmente na rua a gente tirar o bagageiro fora é bem complicado. Complicado. Que sol quente. E agora, pessoal, está na hora da gente vir e limpar toda essa bagunça aqui, limpar a bagunça, tirar essas coisas, dar uma esfregada de tudo, porque tem poeira da Amazônia aqui ainda, para a gente poder mostrar para vocês como que ficou, né? Isso, a nova versão dela. A nova versão. Então agora é a hora de tirar a poeira, limpar, arrumar, para vocês verem como que ficou. Isso, e nós vamos voltar também com as cortinas, né? Que a gente tirou elas para lavar, a capa dos colchões. Isso, vamos colocar tudo aqui para ver como que ficou, para ver se foi aprovado esse novo projeto. Isso, vamos lá. Agora a Tati vai limpar a parte de dentro, a parte elétrica, que sujou foi muito, né? Muito? Olha, uma sujeirada que a gente raspou as tintas, né? É. Agora a Tati vai dar uma geral ali embaixo. Tati vai limpar a parte de dentro, né? Tati vai limpar a parte de dentro. Tati vai limpar a parte de dentro, né? E como a gente prometeu para vocês, a gente vai mostrar agora o resultado da reforma da Kombi, né Tati? Exatamente. Na verdade, a gente vai apresentar ela a prazo toda, né, porque tem gente que está chegando agora e ainda não viu, né? Então, nós vamos começar pelo lado de fora. Aqui a gente colocou a nossa mesinha, que é de clique. Aqui tem o fogão. O fogão também é retrátil, ele vem e vai para dentro, para a gente precisar de cozinhado lá de fora. E começando por aqui, a gente tem os armários, né? Esse foi basicamente o primeiro que a gente mexeu, que foi esse, tá vendo? Isso. E esse. O antigo que a gente tinha, né, a outra porta que a gente tinha, tinha um buraco aqui, ó. Passava uma mão. Passava uma mão assim, ó, fechada, de tão grande que estava a fenda, né Tati? A gaveta também nós fizemos. Colocamos também duas travas. Isso. Esperamos não abrir, né? A outra reforma foi a parte de cima. Isso. Trocamos toda essa madeira, né? Trocamos a madeira e pintamos. Vimos que não ficou boa e tivemos que colocar forro. Então, forramos ela. E detalhe que a gente também colocou três travas desse aqui, olha. E aí está ficando... Abre aí para eles verem. Ó. Ó. Eita. Para fechar, tem que fechar com as duas mãos. Esperamos e segure agora, né? Aqui é só uma porque ele é menor, então está bem. Esse aqui a gente colocou duas também. Isso. A gente trocou aqui, em vez de tinta nós forramos. A canaleta, olha, que a gente colocou aqui. Faltou colocar aqui, mas a gente vai colocar depois também. Depois fizemos essa mesa. Isso. Que era trocar o tecido, porque o tecido já estava velho, feio e rasgado. Aqui em cima nós refazemos também o guarda-roupa, que também está bem forte a trava. Colocamos três travas nele. Isso. Tem que fechar de duas mãos. Aqui nós refizemos o guarda-roupa também. Em vez de tinta, colocamos o tecido. E a Tati forrou por dentro dessa vez, né? E colocamos... Papel com Tati. Isopor. Isso. Para ver se não passa tanto calor agora. Porque antes as roupas ficavam muito quentes. Então vamos ver se resolve. Isso. E colocamos também essa iluminação de LED, que ela é fita branca. Fica aqui, olha, o interruptor. Isso. Fechado e aperto. Outro upgrade foi aqui. Dois entradas para carregador de celular. A gente tinha só essa aqui no cantinho. Isso. E aí quando ia carregar telefone, tinha que ficar competindo, né? Quem que ia carregar na vez. Então agora a gente tem quatro entradas para carregamento de celular. Isso. Não vai dar brilho. Aqui em cima, olha, foi um negócio que a gente adaptou no meio da viagem, né, Tati? A gente colocou esse porta-treco aqui, que tudo que é gambiarra, a gente bota ali dentro. E coisas que a gente usa todos os dias. É, carregador de telefone, um remédio. Algum remédio que usa contínuo e a gente coloca aqui. Isso. Tudo que a gente usa do dia a dia a gente coloca aqui para facilitar. Isso. Olha o outro também. A gente colocou duas fitas LED também de iluminação, que são essas aqui, olha. Olha a diferença para vocês verem. Então eu acredito que ficou bom essas duas fitas de LED. Colocamos também forro nas laterais do fogão, igual a de fora, que também não tinha. E aqui, pessoal, a gente colocou também, olha, essas canaletas aqui de alumínio, olha, para além de segurar o tecido, né, para não soltar, ele também dá um reforço a mais. Então eu achei que ficou bom. As cortinas a gente manteve as mesmas. São as mesmas cortinas. O teto também, a gente só limpou ele, que estava bem, bem sujo. E aqui, olha, para quem tem curiosidade, olha, fica o nosso botijão de gás. Ele está até desamarrado aqui, mas tem que ficar com essa cinta catraca aqui segurando o botijão de gás. Aqui também é os nossos armários. E aqui, pessoal, que fica o nosso reservatório de água. Está até sem ele aqui, olha. Mas geral, basicamente, a gente tem um galão de 20 litros de água aqui e mais alguns reservas. No total, a gente tem 60? 80 litros. 80 litros. Não, lembrei, a gente tinha 60 litros de água. Temos, né, 60 litros de água. Então fica 20 aqui, 20 lá de baixo e mais 20 aqui no canto. Isso, isso mesmo. E a gente vai tentar aumentar essa capacidade. Isso. E trocar alguns galões que estão precisando. Isso. Mas, no mais, foi basicamente essa reforma da combosa que a gente fez, né? Trocamos os tecidos, trocamos as portas que estavam com gretas, né? A iluminação. Deu uma boa geral nela de limpeza, aspiramos o pó. Então estava precisando muito de limpar, de tirar tudo para limpar. Ah, e um detalhe que a gente não mostrou para vocês ainda, que é a luz de namorar. Tem até a luz de namorar ainda. Mostra para ele, Tati. De namorar. A gente vai decidir ainda esperar escurecer, né? Onde a gente vai colocar ela? Onde vai colocar? Se vai ser aqui, se vai ser aqui, se vai ser lá, se vai ser do lado de cá. A gente ainda está decidindo ainda onde que vai colocar ela, né? E aí, vamos ver. Estou brincando, não é de namorar, não. Essa aqui é de... É uma luz de emergência, né? É de emergência. Ou quando a gente só quer ligar ela também, para ler um livro, alguma coisa assim. Mas, na verdade, assim, a gente comprou porque ela é recarregável. Então, em vez de a gente ficar ligando as luzes num dia que a gente está com a bateria baixa, a gente liga ela, né? Já é uma reserva também de energia. Mas, no mais, eu achei que ficou bom, né? Sim, sim. Ficou bom o jeito que a gente fez. Espero que dure agora essa nova jornada até o Ushuaia, né? Até o Ushuaia. Lembrando que a gente ainda tem que mexer no bagageiro. Tem que mexer agora na parte externa dela, né? Reformar a parte externa. E temos que levar no mecânico. Infelizmente, o mecânico agendou para a semana que vem ainda. Eu achei que amanhã a gente já conseguiria, né? Levar no mecânico. Mas, o mecânico que vai mexer está de férias. Então, a gente vai ter que levar na outra semana ainda. Mas, até lá, a gente vai vendo os detalhezinhos que precisam ser feitos. É. O problema é que para mexer na parte externa agora, a gente precisa que o tempo firme, né? Porque para pintar ela com esse tempo chuvoso... Ah, e detalhe! Quem vai fazer esse serviço é o Severino aqui. Então, vamos ter que precisar dar uma firmada para a gente poder pintar, passar massa, né? É. Porque pintar com chuva, em área externa, sem cogitação, né? Então, essas cenas vão ser para os próximos capítulos. Mas, se você chegou até aqui no final do vídeo, né? Não deixe de comentar aí se você gostou dessa reforma que a gente fez. Se você achou que ficou bom, se não ficou bom. O que vocês acharam? Vocês preferem a configuração de anjo? É, do jeito que era. Vocês preferem do jeito que ficou agora? E aí, deixa aí nos comentários. Comenta aí o que vocês estão gostando, né? Mas, no mais, muito obrigado por vocês terem chegado até aqui no final do vídeo. Se vocês não estão inscritos, se inscreva. Não esquece de ativar o sininho. Valeu e fui! E aí, deixa aí. E aí, deixa aí. E aí, deixa aí. E aí, deixa aí.